Boa aula. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar agora início a mais uma aula, né? Seria referente ao capítulo 14 do livro, né? Lado a lado, né? E antes da gente começar, tá? Vamos fazer uma oração, né? Pra que o santo espírito do senhor esteja conosco durante esse período. Senhor nosso Deus, te agradecemos e bendizemos senhor o teu nome pai. Obrigado senhor por essa oportunidade de estarmos aqui estudando tuas santas palavras senhor. Obrigado senhor por todos aqui participando senhor por aqueles que ainda não chegaram que o senhor esteja senhor dando o entendimento e a capacidade senhor de ser transmitido aquilo que é do teu desejo para o coração de todos pai santíssimo para que possamos entender quem é o senhor em nossas vidas pai para entender quem é Deus senhor e e o que ele pode fazer por nós através da nossa comunhão pai. Nós te agradecemos senhor em nome de Jesus amém senhor. Muito bem eh deixa eu colocar aqui o a minha apresentação aqui na tela Surgiu aí? Sim. Ok, obrigado. Bom, nós vamos estar hoje eh estudando o capítulo 14, mas só pra gente relembrar o que já foi feito eh nos capítulos anteriores ó. Lembre-se nós temos o espírito. Aproxime-se e cumprimente-se uns aos outros. Tenham conversas atenciosas. Enxerguem o bem e aprecie uns aos outros. Caminhem juntos e contem histórias. Tenham compaixão em meio às dificuldades e orem em meio às dificuldades. São só pra relembrar aquilo que eh já anteriormente ah foi dado nas nas aulas anteriores, né? E hoje nós vamos falar eh sobre estejam alertas aos intentos de Satanás e e através dessa desse dessa aula vamos tentar entender como é que eh Satanás age em momentos de sofrimento e que ele se aproveita disso pra 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 nos atingir ainda mais, né? A nossa comunhão com Deus, né? Então, vamos lá. Eh deixa eu passar pro próximo slide aqui. Isso. Nós vamos eh tá verificando aqui eh opa tão tão conseguindo enxergar inteiro aí, né? Não tá cortando nada não, né? Não. Ok. Então, eh preparem-se para falar sobre o pecado. Ajudem seus companheiros pecadores e mantenham a sua história em vista. Quando o sofrimento bate a porta de alguém, Satanás também vem bater. A vida é uma zona de guerra e ele é o inimigo estrategista que espera por aqueles momentos em que as pessoas estão no deserto, vulneráveis, desesperadas e Deus parece muito longe ou completamente ausente. É aí que seus questionamentos sobre o caráter de Deus que podem parecer uma bobagem em tempos de bonança, de repente fazem sentido. É difícil você no momento de sofrimento eh você ter sem esse conhecimento do caráter de Deus, ter aquele apreço em buscar a ajuda de Deus, né? O que mais acontece é nesse momento eh nesse momento eh que você tá triste ou ou que alguém está em sofrimento em meio aquela aflição eh achar que realmente Deus está completamente ausente e que ele está muito distante da gente por isso que nós estamos em sofrimento e e aí que faz diferença você eh ter o conhecimento sobre o caráter de Deus, né? Aí que faz diferença você ter aquela comunhão com Deus pra você falar, né? Eh dos seus das suas aflições, dos seus problemas, né? E porque nesse momento também Satanás vai estar aumentando eh aumentando essa pressão eh aumentando essa pressão sobre a sua vida aí eh nesse 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 peraí eu vou passar aqui que eu tava vendo errado nesse momento é que vemos como o conhecimento a respeito do caráter de Deus eh se fragilizar e Satanás conta com isso. Então ele acha ele ele aproveita esses momentos em que nós estamos fragilizados diante do sofrimento pra ele eh colocar as dúvidas que a maioria das vezes está em nosso coração eh diante daquele daquele problema. Então nós vamos tá aqui eh eh conhecendo através desse desse estudo quatro jardins né? Eh esses quatro jardins que estão eh desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, né? Eh dando pra gente uma visão de como age Satanás e como ele através dos tempos, né? E nos traz esses 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 exemplos, esses testemunhos, né? E e que o que que a gente pode aprender com isso, tá bom? Então vamos lá. O primeiro eh o primeiro jardim eh que a gente tem conhecimento na palavra de Deus começa lá em de Gênese, que é o Jardim, né? Jardim do Éden, né? Jardim do Éden, acho que todo mundo aqui já já estudou alguma coisa, mas o a palavra diz, o livro diz aqui que é uma espécie de campo de provas para humanidade, né? Eh Deus eh colocou a disposição, né? De Adão e Eva ali naquele momento, tudo que existia, mas ele disse, olha, não vai comer, você não come, você não pode comer ali, você pode comer em todos os lugares, menos ali. A tarefa do homem era ouvir as suas palavras e acreditar nele e ser fiel. Então, o que que o qual era o papel do homem? Nesse momento, era confiar na palavra, naquilo que Deus havia dito e não e não irá experimentar, né? Aquilo que Deus não queria. Mas não foi bem isso que aconteceu. Então, nós vamos tá decorrendo desde a história do Éden, o segundo jardim que vamos tá estudando vai ser Jesus no deserto, acho que todo mundo já ouviu também eh a história eh de Jesus quando ele ficou os quarenta dias no deserto, né? Eh em oração. O terceiro que é o Getsemane, aonde Jesus experimentou ali o sofrimento eh que iria cair sobre ele e o quarto, vamos chamar de jardim de a ressurreição, tá? Então, vamos começar aqui com o jardim do Éden, né? Que foi o início, né? Como eu tava dizendo agora há pouco, eh Jesus, Deus disse assim ao homem, olha, você não experimenta, mas Satanás que era eh muito eh inteligente e chegou para o homem e disse, olha, Deus não é bom, como poderia ser um pai e proibir que comessem de uma árvore tão bonita? E aí era nesse momento era pronto pra que o homem respondesse, né? Ah olha, Deus disse que não era e não vamos fazer, mas isso já colocou uma dúvida, né? Na na mente ali do homem, né? E aí ele vem mais um pouquinho e coloca em xeque, né? Tudo aquilo que o homem sentia por Deus nesse momento. Você e seus desejos são bons, siga seus sentimentos, o que você quer é bom, por que que Deus iria criá-lo com esses desejos e então impedi-lo de satisfazê-los? Olha só, ele é muito inteligente e as colocações que ele coloca aqui na mente e as dúvidas que ele coloca na mente do homem eh os faz concretizar aquilo que Deus não queria e eles caíram nessa tentação. Não é assim que a gente eh conhece a história, né? Ah tendo tendo acontecido isso eh eh existe um assim uma 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 característica, né? eh eh nas nas estratégias de satanás que que essas tentações, né? Que ele coloca eh que uma vez que a gente morde a isca, ou seja, você experimenta aí eles experimentaram aquilo que Deus não queria aí então ele se torna o acusador. Primeiro ele nos coloca sutilezas, nos mostra algo eh que que tá em dúvida e na nossa consciência, mas depois que você experimenta e você peca, então ele se torna o acusador, aquele que vai fazer com que você se sinta um pecador e aí ele vai dizer pra você, olha, você é tão mal, Deus nunca vai te amar, nem te perdoar. É muito sério, esse é o sentimento depois de você pecar, se você eh tem conhecimento que aquilo não é eh da vontade de Deus, esse é o sentimento que que brota no nosso coração, né? Nossa, eu pequei, Deus, será que Deus vai me perdoar? Acho que ele nunca vai me perdoar, porque eu sou muito mal, não tenho eh nada pra pra oferecer a Deus, né? Na verdade. E não é isso que que o desejo eh real de Deus, né? Porque nós nos submetemos às vezes por essas intrigas colocadas por Satanás a experimentar aquilo que não é devido e depois que experimentamos aí então Satanás pisoteia, né? Ele se torna então o acusador, é aquele que que vai te querer te jogar, se olha, você não não tem nenhuma eh comunhão com Deus, Deus não te ama, Deus está distante de você e isso não é verdade. Continuando mais uma vez eh ao 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 segundo jardim, né? Vamos entrar aqui então experimentar aqui eh o que aconteceu com Jesus no deserto e como foram ali as tentações, né? Eh de Satanás para com Jesus, né? Eh ele coloca aqui no no texto, aí logo o espírito o impeliu para o deserto, aonde permaneceu quarenta dias sendo tentado por Satanás, estava com feras, mas os anjos o serviam. Eh vamos ler aqui esse esse texto, não vamos ler os todos os textos que acaba ficando longa a aula, né? Mas quem que poderia ler aqui o texto de Mateus quatro de um opa deixa eu voltar aqui, Mateus quatro de um a onze. Mateus quatro de um a onze. Isso. evangelho, Mateus. Então Jesus foi levado pelo espírito do deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alto do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha a prova, não ponha a prova o senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei, se tu prostarres e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Aí, olha só como que Satanás eh tenta envolver, né? Naquele momento de sofrimento ali de de Jesus, ele com fome e então ele diz assim, olha, diga se realmente você eh que se tem um Deus, faça com que ele transforma essa pedra em pão, então ele vai usando eh aquilo eh que que a que é pior no nosso sofrimento ali, a fome, a solidão, enfim, todo aquele ele vai testando isso, até que ponto, mas vocês observam que Jesus nesse momento. Oi. Ozan, deixa eu só. Vamos lá. Opa. Parece que dá entender tanto com com relação ao ao diabo, né? Ali personificado através da serpente, né? E depois o próprio Satanás ali, o diabo eh ali no ali com Jesus no deserto dá pra ele tenta fazer o mesmo jogo sujo que ele fez com Adão, com Eva no caso, ele joga a dúvida no coração do homem com relação a Deus, né? Então lá lá no Jardim do Éden ele fala, ele vai falar pra mulher, olha, não foi bem assim que Deus falou, né? Eh e tal, olha, e outra coisa, se você comer isso aí, vocês vão ser igual Deus e tal, aquela coisa toda, vocês não vão morrer. Então ele joga a dúvida no coração do homem e ali Adão e Eva caem, né? E aí no segundo jardim aí que é interessante, que é no deserto, que você colocou aí que achei legal. Isso. Ele tenta fazer o mesmo jogo sujo com Jesus, né? Ele tenta colocar dúvida a respeito de Jesus e ele e e ele vem de uma espécie de tão crentão assim, né? Que ele vem usando até a Bíblia, né? Olha, tá falando lá na Bíblia, assim, assim, assim. E aí Jesus, como a gente sabe que Jesus é perfeito, filho de Deus, né? Ele não pecou, ele não cai no joguinho do 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 diabo, né? Ele responde com com a com a própria Bíblia, né? Ele responde com a própria Bíblia. Então, o que é interessante é que nos momentos de igual você começou falando que achei legal, nos momentos em que nós estamos passando ali pelo vale, pela aprovação, o inimigo, a primeira coisa que ele coloca no nosso coração é a dúvida a respeito de Deus, né? Isso. Ele vai colocar no meu coração, no seu coração, assim, olha, esse Deus é isso que você serve, esse Deus que você tanto fala, esse Deus que você vai na igreja, que você comunga com as pessoas e tal, não é isso aí, esse Deus, esse seu Deus não é, não é assim e tal. Então, é muito interessante isso, né? Essa questão da dúvida que ele coloca no coração da gente, né? Exato. E ele se aproveita justamente esse momento que estamos frágil, porque na hora do sofrimento é que nós realmente eh eh estamos sujeitos, né? A esse a essa colocação, essa dúvida colocada ali. É, a gente tá vulnerável, né? Na bonança tá tudo bem, olha, Deus é bonzinho, puxa que bom, legal, tal. Ele então não tem força pra chegar nesse momento. É. Só que a hora que aparece o sofrimento aí, você começa a sofrer e ele fala, ah, agora é a hora, vou usar minhas ferramentas, as minhas armas contra esse cara. E aí eu lembro na escola, eu lembro na escola que você precisava daquela nota, né? Aí você virava crente aquela semana, né? Você orava e tal. Meu Deus, faz lembrar da matéria na hora da prova, aquela coisa toda, né? E aí vem o inimigo soprando, ah lá, tá vendo? Cê não estudou, cê não sei o que e tal, né? E Deus não vai te abençoar, né? Pois é. Essa essa dúvida que ele coloca no coração da gente, né? E ele ele é bem perspicaz nesse sentido, né? Ele sabe do nosso sofrimento e aquilo que pode nos atingir, isso é o pior, né? E por isso que é importante, assim como Jesus aqui nesse momento, responde com a própria palavra de Deus, ele não não nem nem pergunta, será que cê vai fazer isso mesmo? Não, não, ele simplesmente ignora usando a própria palavra de Deus contra o tentador. E por isso que é importante nós termos esse conhecimento, essa comunhão com Deus e saber qual qual é o caráter de Deus e aquilo que ele pode fazer eh por nós e que e confiar no sentido de que tudo que for acontecer conosco eh é da vontade dele, não da vontade de Satanás, tá? Bom, muito bem, vamos agora pra um mais um deserto, olha lá, hein? Vamos, quer dizer, mais um jardim, o jardim de Getsemane, eu acho que esse aqui todo mundo se lembra, né? Ah, um pouco antes do senhor ter sido entregue, eh iria ser entregue nas mãos, né? Dos homens, né? Para ali se confirmar tudo aquilo que a palavra de Deus já havia colocado nos nos evangelhos anteriores, né? Nos livros, eh sobre a a consumação, né? O que que iria acontecer com com a vida dele ali da partir daquele momento e que o ministério dele ali como homem, né? Estava chegando ao fim e então ele foi eh aqui a palavra diz assim ó então foram a um lugar chamado Getsemane ali chegados disse Jesus a seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou orar e levando consigo a Pedro, Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e lhe disse e lhes disse a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai e adiantando-se um pouco prostrou-se em terra e orava para que se possível lhe fosse poupada aquela hora e dizia Abba pai tudo te é possível passa de mim esse cálice contudo não seja feita o que eu quero e sim o que tu queres voltando achou-os dormindo e disse a Pedro Simão tu dormes não pudestes vigiar nem uma hora vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca esse texto tá lá em Marcos catorze de trinta e dois a trinta e oito aqui mostra eh que a imaturidade naquele momento dos apóstolos né? Ele estava assim por passar aquele momento mais triste e em que iria se confirmar ali Deus iria confirmar a a sua a crucificação a morte eh e e então ele pede para que os apóstolos estejam ali orando pra que eles não entrassem em tentação e eles dormem naquele momento né? É um momento mais terrível assim na vida dele né? tanto que eu eu trouxe eu trouxe aqui pra vocês eu não sei se vocês já assistiram ou não o filme Jesus Cristo eh é mais uma parte em que ele é tentado novamente eh por Satanás vamos lá opa bom daí dá pra vocês terem assim uma noção de como Satanás fala aos nossos opa peraí deixa eu passar aqui eu acho que é o próximo isso eh só pra não perder essa como é que ele insulta né? A Deus né? Colocando em dúvida até mesmo em um momento tem mais sequência isso mas não temos tempo né? Pra gente tá eh ele coloca em dúvida até mesmo assim quem é seu pai né? Que eh pra que coloque a dúvida no coração mas Jesus eh ele é Deus aqui apesar de estar experimentando ali como homem todas as dores e os sofrimentos né? Que cairia sobre ele eh pelos nossos pecados né? Que ele então pagaria Oi. Uma pergunta ah como a gente viu no vídeo seria possível a partir de alguma pessoa a gente perceber que Satanás tenta nos provocar assim ver dentro da pessoa o mal? Olha não seria ver dentro da pessoa mas ver através dos atos dela né? Elas eh Satanás pode usar outras pessoas pra te colocar eh em situações de dúvida contra a sua fé ele pode sim eh mas você ali como é é figurativo né? Aquela aquela aquele eh vulto ali coberto tal é só pra ter uma noção que experimentamos essas essas dúvidas vem no nosso na nossa consciência no momento do sofrimento é olha por que que você não pode fazer isso? O que que tem? Todo mundo faz não é assim que a gente acaba parece que surge ali né? Você começa uma batalha interna interna entre eh dentro do teu próprio espírito ali eh colocando assim puxa vida meu pai disse que não era pra fazer minha mãe disse que não era pra fazer mas por que que eu não posso fazer? Mas será que isso é tão ruim assim? Então você vai começa a colocar e ele vai colocando mais ele quando ele percebe que você está caindo aí ele ele utiliza mais até o ponto dele colocar você oferecendo como se fosse liberdade mas na realidade liberdade de ação né? Porque você não está limitado a aquilo que o exemplo por exemplo do Éden colocou que ele não poderia comer tal fruto dá a impressão de que eh Satanás tenta colocar na sua consciência de que aquilo é uma proibição e não um desejo de Deus e aí você fica tentado a experimentar a fazer então realmente você pode ser usado você pode ouvir na sua própria consciência aquilo que Satanás quer mudar no teu coração na tua na sua relação com Deus ou pode usar outras pessoas na naquele momento eh por isso que é importante a gente estar assim firmado mesmo na fé eh pra saber a qual até que até onde vai a nossa obediência pra com Deus entendeu? Mas assim ver Satanás não 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 em outras pessoas não não é o caso isso você não vai ver Satanás ele fica eh ele não precisa se mostrar como ele é ele age só tá bom? mais alguma dúvida? Não muito obrigado nada então vamos lá agora nós vamos ao quarto jardim que é o jardim da ressurreição e o jardim da ressurreição eh está no evangelho de João né? E que o o verdadeiro homem que o homem que ele deixa eu colocar aqui ó ele coloca aqui ó aquele momento né? Que ele em que a mulher Maria né? Vai até o túmulo de Cristo né? Depois da crucificação e morte então eh perguntou-lhe Jesus mulher por que a mulher mulher por que choras a quem procuras e ela supondo ser ele o jardineiro respondeu senhor se tu o tiraste dize-me onde o puseste e eu o levarei disse-lhe Jesus Maria aí tem a sequência né? de que ele de que ele disse olha eh o que procuras não está mais aqui ele já foi ressurreto então eh esse momento de de do jardim da ressurreição é uma confirmação de tudo aquilo que Cristo passou desde eh começando desde os jardins a queda e que Cristo seria o novo Adão aquele que veio e cumpriu a vontade de Deus na verdade então ele conseguiu passar por todos esses eh por esses jardins né? Por enquanto deserto o o o éden ele passou por tudo isso tá? A ressurreição é a prova que Jesus era realmente filho filho de Deus. E e essa ressurreição de Jesus abre o caminho para a nossa própria ressurreição e não há nada que Satanás possa fazer para detê-la. Então eh apesar de ele tentar ser o tentador eh nas nossas vidas mas se estarmos se estamos firmes na fé pra com Jesus como ele o nosso eh ajudador o nosso salvador eh não há nada que ele possa fazer ele pode tentar ele vai se se debater ele vai criar uma série de situações mas ele não vai conseguir deter a sua ressurreição tá? Assim como aconteceu com com Jesus. Então confiemos na nossa na 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 fé em que Deus nos dá de que Jesus é o único que passou por tudo isso superou e abriu o caminho para que a gente possa também ingressar no no reino de Deus tá bom? Eh nós nós recebemos poder e proteção mas Satanás está muito está mais furioso do que nunca ele sabe que ele tem os dias contados né? E que ele será destruído assim que Jesus retornar onde teremos um mundo onde não haverá dor nem sofrimento nem sofrimento nem morte e viveremos eh glorificando a ele pelo resto das nossas da eternidade né? Então só que o momento do sofrimento não é hora de dormir não é hora de deixar eh eh de lado ou temos que tá preparados pra entender eh eh firmados na palavra de Deus qual é o entendo de Satanás e quais são as armadilhas dele tá? Então o próximo passo aqui é o seguinte nossas estratégias contra as estratégias de Satanás como que a gente pode eh criar claro que a gente não pode com Satanás nós nenhum homem pode com Satanás mas nós temos um que venceu Satanás e que pode eh através da nossa fé superar as tentações de Satanás tá? Então vamos lá como é que vamos vamos pensar assim imagine que você tem um um amigo que tá passando por aflições e que eh coloca em dúvida a sua fé e tudo mais então algumas perguntas que talvez venha nos ajudar a a afirmá-lo novamente na rocha né? Que é Cristo eh como eu posso orar por por você? Essa é um é uma se é uma pessoa que está em sofrimento sentindo ali usando inclusive as lições anteriores de aproximação de de histórias verdadeiras ser sincero e e enfim usando tudo isso que a gente essas ferramentas em que a gente já aprendeu eh podamos nos aproximar e ver olha como é que eu posso orar por você. É Zan. Ah. Como na aula passada o Wellington disse que. Sim. A gente aprendeu sobre eu a oração. Aí. Os motivos, né? Da oração, né? É. Aí a gente tem que se aproximar dele, conversar com ele e aí com a família dele não vai se abrir muito se for algum problema familiar com a vida dele. Aí ele pode se abrir com você. Exatamente. Mas ele tem que pra pra que ele possa se abrir com você, ele tem que confiar eh que você é alguém que possa ajudá-lo. Por isso que é importante ter eh essa sequência assim eh de quando você não ser totalmente frívolo, né? Nos momentos ali de você ter essa relação, mas ser assim eh compartilhar os seus problemas com ele pra que ele sinta também essa essa relação eh de confiança que ele possa se abrir com você, tá? Mas no momento de sofrimento, de aflição, a a pessoa ela ela tá mais aberta a a também a exteriorizar isso, né? A passar isso pra você o que tá acontecendo, tá? É mas é essa estratégia, tá? Mas o importante é sermos cristãos verdadeiros, aproximando-se, tendo, sendo leal, eh amigos, eh mostrando também somos fracos, né? E mostrando que não não adianta se mostrar os amigos, as pessoas que você é o ah só porque você é crente, você é o super poderoso, nada disso, não é essa a intenção, a intenção é mostrar que você é crente e que você é tão frágil como qualquer pessoa, tá? A única pessoa que não é frágil é Jesus, esse é aquele que pode te ajudar nesses momentos de aflição, tá? Então vamos lá, mais uma perguntinha aí pra gente usar aí contra satanás nesse momento. Você tem alguma dúvida sobre Deus ou alguma coisa eh a perguntar perguntar alguma coisa ou alguma pergunta fazer para ele? Eu errei aqui, tá? Perdão aí, ó, o português aí. Ah é tipo assim, ó, você tem alguma dúvida sobre Deus ou você tem alguma pergunta a fazer pra ele? É importante porque nesse momento ele de repente pode se sentir assim, puxa, Deus tá muito distante de mim, Deus não me ajuda, Deus eh ou pode se vem aquele sentimento do acusador, né? Poxa, você é muito mal, Deus não vai jamais se aproximar de você. Então, é importante a gente ter eh algumas perguntas estratégicas nesse momento e isso é pra nós mesmos também, tá? Não é só pra às vezes pro seu amigo não, a gente pode perguntar isso na nossa consciência também, olha, eu tenho alguma dúvida sobre Deus ou eu alguma pergunta que eu possa fazer a ele porque é importante essa comunhão ser eh muito forte, senão Satanás acaba ganhando, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta aqui de estratégia aí pra com com Satanás, ó. Satanás espera por momentos de desespero, ele está conseguindo atingindo de alguma forma ou talvez esteja infiltrando mentiras sem que você perceba? Isso é é muito tem existe muita ocorrência disso, né? Eh mentiras a respeito de Deus, eh falsas eh eh colocações de fé, coisas nesse sentido que fazem com que você eh coloque um Deus que não é o Deus verdadeiro. Ah olha que Deus castigou você porque você não foi na escola hoje isso não existe se Deus tivesse que nos castigar ele não nos castigaria por não ir na escola ou por não é isso Deus eh conhece o nosso coração como diz a palavra ele sabe muito bem antes da gente fazer o que nós temos que tomar cuidado é nos momentos em que você se torna frágil diante da fé em Deus em Jesus Cristo e e no Espírito Santo que está conosco, que está no nosso coração, a partir do momento que nós confiamos nessa relação, tá? Então é importante pensar nisso, ó, Satanás espera eh por momentos de desespero, ele tá conseguindo atingir você de alguma forma? É uma pergunta que faz você refletir um pouco sobre isso, tá? Bom, mais uma pergunta então, eh ao orar por você eu percebi que Satanás é um inimigo muito feroz, vou orar por consolo e cura para você e também para que estejamos atentos às mentiras dele sobre Deus e sobre você pedir que Deus nos eh mostre eh ali ou que eu mostre para a pessoa que está sofrendo quais são as mentiras que Satanás está colocando no coração dele e você vai orar para que Deus possa curá-lo dessas mentiras, né? E e orar para o consolo dele nesse momento de sofrimento. Ah o sofrimento pode surgir de N formas, nós sabemos eh algumas eh que a palavra diz que o nem todo sofrimento é eh é maligno tem muitos muitas vezes o sofrimento como a gente já viu isso em lições anteriores aí que às vezes o o sofrimento nos faz aproximar de Deus quando estamos muito distantes sentimos essa essa pressão, essa essa aproximação, então nós entramos em sofrimento e o sofrimento pode fazer com que nós eh estejamos mais próximos, quebrando ao nosso coração a ponto de começar a entender as vontades e aquilo que Deus quer pras nossas vidas. Não é como disse Cristo ali, senhor, se for possível, afasta de mim esse sofrimento, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, ele estava ali sofrendo, mas dando assim total eh anuência pra que Deus fizesse na vida dele aquilo que ele queria que que acontecesse, não do jeito que o coração dele naquele momento que poderia estar eh por um momento ali se sentindo eh fragilizado e e fraco eh pudesse tropeçar, tá? E isso serve pras nossas vidas também nesse momento, tá bom? Olha, se surgir alguma pergunta, alguma coisa aí, pode ir perguntando, tá? Eu, nós estamos aqui, se eu não conseguir responder, o neto responde. tá certo, né? Que isso, o Zan responde tudo. Que é que é isso? Ah, vamos lá, ó, Satanás tentará piorar a sua dor ao sugerir que Deus não te ama. Deixe-me orar para que o Espírito Santo te abençoe com o poder de conhecer o amor de Deus. A intenção dele naquele momento é fazer o amor de fazer com que você realmente entre em sofrimento. A princípio ele se apresenta de forma a sutil, te perguntando, questionando e quando você cai e cai nas 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 armadilhas dele, aí então ele se torna, ele se apresenta como realmente ele é, né? É ele quer fazer você sofrer mais e e se sentir eh abandonado por Deus e distante de Deus e etc e Deus eh quer te resgatar, mas ele precisa que assim como Deus poderia ter feito eh Adão e Eva ali não pecarem, ele criar o homem de uma forma que ele não 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 fizesse aquilo, mas ele não teriam nunca a sua iniciativa, a a sua a sua própria vida, seriam como diz a palavra um marionete, né? Deus criou aquilo um robô programado, mas não essa era a intenção de Deus, ele quer que a gente reaja contra as coisas de Satanás, ele quer que a gente use a sua palavra, ele quer que a gente use o nosso conhecimento e o caráter de Deus, conhecendo como é o caráter de Deus, contra as tentativas eh de Satanás nas nossas vidas, ele por isso que ele ele nos deu inteligência, capacidade de discernir, capacidade de entender o que é bom e o que é ruim, tá? Por isso que é importante a gente conhecer quem é Deus, qual é o caráter de Deus, tá bom? Vamos lá, eh vamos mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver, opa, não passou, hein? Vamos lá, tá meio bom, vamos, acho que agora vai. Essa dor o faz pensar que você deve ser culpado de alguma coisa e que você precisa resolvê-la. Esse é o tipo de coisa que Satanás faz. É esse é o é o é o aquele que é o acusador, né? Então ele vai colocar na sua cabeça que esse sofrimento que você tá tendo no seu coração ou foi causado por alguma coisa que você precisa resolver e e ele vai te acusar, ele vai colocar o dedo lá na ferida, né? Onde tá a parte mais delicada ali, onde dói mesmo, ele vai fazer isso nas nossas vidas e é o momento de nós buscarmos a Deus, porque ele, como disse, Cristo ali, o senhor é o meu refúgio, é a minha a minha salvação, é o senhor é quem me mantém fora das armadilhas do inimigo e firmar isso, fazer com que isso eh afaste naquele momento eh as tentações, né? Mas precisamos ser verdadeiros, porque se você não adianta falar isso sem sem estar sentindo essa essa vontade, né? É sentar eh não que você possa fazer diferença, mas é importante que você sinta isso eh e transmita aquilo que tá no teu coração verdadeiro. você vê que Davi era um homem como nós assim, pecador e tinha muitas coisas, mas só que ele era o que? Verdadeiro pra com Deus, ele não escondia as as os as suas sentimentos ou a sua sua culpa, ele não era Deus conhece já o nosso coração, mas não podemos deixar que a nossa fragilidade seja usada por satanás pra sugerir que isso eh seja culpa por alguma coisa que fizemos, tá? Vamos lá, mais uma perguntinha, eu acho que tá já tá na isso, essa é a última. Você está certo de que o perdão dos pecados em Jesus? Você está certo que você tem o perdão dos pecados em Jesus? Satanás vai sugerir que tudo isso é sua culpa. Mais uma vez, era uma é uma pergunta interessante pra nós refletirmos e para talvez uma estratégia eh de uma pessoa, de um amigo ou alguém que esteja em sofrimento. É você perguntar, você tem certeza de que você eh se arrependeu dos seus pecados e que pediu pra que Jesus o perdoasse? É importante isso, porque se não eh o o fardo dos pecados vai cada vez ficando mais intenso e aí pode realmente gerar sofrimento. Ah isso é importante que você alivie esse fardo, né? No sentido de de colocar isso no altar de Deus. Olha senhor, o senhor conhece meu coração, sabe que sou frágil, sabe das minhas fraquezas senhor, mas me perdoe dos meus pecados pai, entrego a ti senhor, porque Cristo já pagou por nossos pecados, ele foi ele quem nos nos redimiu, né? diante de Deus. Eh tanto que lá naquela no vídeo ah o satanás fala assim pra ele não existe não existe nenhum homem capaz de suportar o pecados de muitas almas, né? Porque naquele momento ele tá experimentando ali no no Getsemane eh o sofrimento pelos nossos pecados. Mas é importante e Deus quer ouvir ele sabe o que você fez mas ele quer ouvir do teu coração que você fez o pecado pra que não deixe brecha para satanás usar isso contra Deus e afastar você de Deus manter você eh distante no sentido de quanto mais distante você estiver de Deus melhor pra satanás porque ele ele é eh você é presa fácil dele em qualquer momento qualquer sofrimento ele vai te pegar então esse a maior estratégia é estar sempre em oração você vê que eh ele ele numa outra coisa interessante sobre o Getsemane também que ele pede pra que ele se chama ali eh três dos discípulos pra estarem com ele pra vigiar mas fala pra eles olha vigiar e verifique que você não vai cair em tentação porque ele sabia que aquele momento ele estaria frágil e aproximação de satanás era certeza, né? E e eles então dormem eh nós não podemos estar assim tão incautos assim tão assim imaginar que satanás não existe e que isso é tudo figurativo, não, não, ele tá aí pra nos acusar, ele tá aí pra colocar essas dúvidas nas nossas mentes, né? E fazer com que a gente entre ali em contradição com o que aprendemos na igreja através da sua palavra através da pregação eh do pastor e tudo mais, tá? Então, é importante realmente estarmos eh alinhados em comunhão completa, sim, sincronismo, né? Vamos dizer assim, com aquilo que é a vontade de Deus, entendendo o que que é bom e agradável aos olhos de Deus, tá certo? Alguma pergunta, alguém tem alguma coisa a a colocar? pra mim tudo certo, Zan. É isso, então? Sim. Beleza, mais alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? pergunta? Não? Então, eu vou, eu vou finalizar aqui a o nosso, o nosso, nossa aula, né? E eu queria que todo mundo se pudesse, né? Tirar o, pra gente tirar aqui uma foto, todo mundo bonitinho, sorrindo, bonitinho, falei, Netão, pô, tem uns que saem correndo quando vai tirar foto, né? Então, vamos lá, então, vamos lá, smile, desscan de câmera, aí, beleza, gente, ô, Netão, cê faz uma oraçãozinha pra gente finalizar essa? Pode, pode, sim, sim, vamos lá, senhor, obrigado, pai, por mais um dia, obrigado, senhor, por tudo que o senhor tem feito por nós e por tudo que o senhor tem nos dado, pai. Obrigado, senhor, pela vida do Zan, obrigado pela aula de hoje, obrigado, senhor, pelas verdades do evangelho que são transmitidas a nós, pai. Amém. Ó, Deus, obrigado por aprendermos mais da tua palavra, ó, Deus, a respeito desses quatro momentos, ó, pai, desses quatro, ó, pai, ocasiões que o Zan colocou pra gente, ó, Deus, dessas tentações de Cristo, ó, pai, da, senhor, senhor, da, da tentação do, do Adão também, ó, pai, pra que nós possamos, ó, Deus, aprender, ó, pai, com cada uma dessas situações, ó, pai, pra que nós possamos, ó, Deus, olhar sempre pro senhor, pra que todas as dúvidas, ó, Deus, possamos cair por terra, pai, pra que toda 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 o inimigo falar senhor no nosso ouvido, ó, pai, pra que nós possamos crer no senhor Jesus, ó, pai, não possamos crer, ó, Deus, em nada do que ele falar, ó, Deus, nós possamos deixar todas as dúvidas de lado, pai. Amém. Obrigado, senhor, pelas nossas vidas, pai, obrigado, senhor, por esse dia que é separado ao senhor, ó, Deus, ó, pai, abençoa-nos ao longo desse dia, abençoe os almoços, ó, pai, nas nossas casas, ó, Deus, que nós possamos te louvar em todo momento, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom domingo a todos, bom descanso. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.